E em Aparecida de Goiânia teve a primeira morte de uma pessoa pela variante Omicron. É um idoso de 68 anos que tinha comorbidades. Pra saber mais informações sobre isso, eu vou conversar agora por Skype com a diretora de avaliação de políticas de saúde, a Erika Lopes Rocha. Erika, muito bom dia pra você, obrigada pela participação. Vamos explicar pro pessoal de casa então como é que aconteceu a morte desse idoso. Ele já estava internado, ele já tinha problemas de saúde. Conta pra gente como é que foi, até pro pessoal ficar um pouquinho mais tranquilo. Bom dia. Bom dia. Esse idoso teve início de sintomas no dia 20 de dezembro. No dia 24 de dezembro, ele procurou uma unidade de pronto atendimento do município, já com tosse, dificuldade pra respirar, estava com queda na saturação de oxigênio. Em 25 de dezembro, a vaga dele hospitalar saiu, mas somente no dia 26 ele teve condições de transporte por conta da gravidade do quadro. No dia 27 de dezembro, ele estava internado numa unidade de tratamento intensivo, mas infelizmente não resistiu e veio a óbito. Ele portava duas doenças crônicas, que são fatores de risco pra complicações da doença, que é hipertensão arterial e DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. É isso que fica de alerta, né, nesses casos, porque se a gente não reforça aqui que a pessoa já tinha algum tipo de doença, fica todo mundo pensando assim, ah, mas foi por causa da Ômicron, por causa dessa contaminação que às vezes ele morreu. É muito importante as pessoas estarem atentas a isso também, se já tem alguma comorbidade, estar atenta à questão da vacinação também, pra não causar tanto espanto nas pessoas, né? Isso, a vacinação é extremamente importante pra poder prevenir complicações da doença. Em Aparecida de Goiânia, a gente tem outros estudos que mostravam que mais de 90% das pessoas internadas por Covid não tinha sido vacinadas. Então, é o maior parcela da população exposta, mas existe um percentual pequeno que pode complicar, mesmo tendo sido vacinado. Por isso que a gente reforça também a importância da manutenção de todas as outras medidas de controle, além da vacinação. Distanciamento social, higiene das mãos e, principalmente, o uso das máscaras. Ô, Érica, neste caso, a gente até recebeu a informação ontem mesmo que esse idoso, um bom amigo dele também, foi contaminado. Algum outro familiar desse idoso chegou a ser contaminado, não sei se você tem essa informação. E ressaltar também essa questão que você acabou de dizer, de fazer o isolamento pra não acabar contaminando outras pessoas, né? A gente não tem registro de familiar desse idoso contaminado, mas um contato dele foi contaminado, também está internado, um eleito de enfermaria. Está positiva pra Covid e a amostra está passando pelo sequenciamento genômico pra gente descobrir se foi a variante Ômicron que também esteve envolvida nessa infecção ou não. Ô, Érica, pra gente finalizar, fala pra gente como é que está essa questão da contaminação por essa variante aí em Aparecida de Goiânia. Aparecida de Goiânia, desde o início da pandemia, adota duas estratégias que são fundamentais pro conhecimento e o controle da doença. A primeira delas é a testagem massa por meio de RT-PCR, então já foram oferecidos mais de 415 mil exames. Todas as amostras positivas estão armazenadas conosco e a partir dessas amostras que a gente realiza o sequenciamento genômico, que é a segunda estratégia importante pro conhecimento das variantes em circulação. Por esse motivo, Aparecida há 10 dias anunciou a transmissão comunitária da variante Ômicron e até o momento a gente tem 55 casos confirmados dessa variante, sendo dois pacientes que precisaram de hospitalização. O primeiro deles, em leito de enfermaria, já recebeu alta e o segundo foi esse idoso que infelizmente não resistiu às complicações da doença. Obrigada, Erika, pelas informações. Cabe a cada um realmente continuar fazendo a sua parte, não dá pra relaxar não. Obrigada, bom dia. Bom dia, obrigada a vocês. Tchau, tchau.